A escola dos profetas não foi em quatro paredes Foi lá no meio do deserto, aonde Deus ensinou Foi ali que Deus ungiu os profetas do Senhor Pra pregar o evangelho, como assim diz o Senhor Na casa de uma viúva, Elias também chegou Pediu para ela um bolo, e a viúva não negou O azeite da botija, Elias multiplicou E a farinha da panela nunca mais faltou Um dia na minha casa, Elias também chegou Com a mensagem de Deus, meu coração alegrou Daquela hora em diante, minha vida transformou E o pouco de fé que eu tinha, o Senhor multiplicou Amigo que estás ouvindo Não deixe o tempo passar Em nome de Jesus Cristo, venha hoje se batizar O Senhor está voltando Para o céu nos levar Não deixe para amanhã Talvez a porta fechada está O Senhor está voltando Para o céu nos levar Não deixe para amanhã Talvez a porta fechada está Nunca não deixe para amanhã Tchau.